Bom dia! Bom dia! Mariana, Mariana, o que é que está a fazer? Estou, estou a ver o meu açúcar. Mariana, isso é azeite! Pois é! Estou a ver o meu mal! Kiko, faça-me aí o comando, por favor. O comando, não está aqui? Amor, o comando está aí, o comando, pá! Aqui é onde? O Francisco é onde? Aqui! Mariana, tu precisas de óculos? Eu acho que precisas de óculos! Eu odeio a Mariana, vocês... Estou a brincar, eu sei onde é que está a colher. Eu ainda vejo a colher à minha frente, mas há muita coisa que eu já não vejo. Não, estou a brincar, eu nunca vi. Há coisas que eu nunca vi, aliás. Espírito, não é isso. Mas, por exemplo, pessoas na rua eu não vejo. Isso não tem nada a ver com os óculos, sou uma tapada. Mas, recentemente, malta, comecei a reparar. Meus olhos estão turvos. A verdade é que eu trabalho no computador, no telemóvel e quando não estou numa dessas coisas estou a ver televisão e a minha vida é quase 24 horas a não sei quando estou a dormir, não é? Colado a ecrãs. Isso, obviamente, tem que ter consequências. E nós achamos sempre, ah, este amigo comigo, meu óculos, é o cara que eu vou usar. Mas a verdade é que nós não escolhemos, não é? O corpo pede-nos coisas e os meus olhos começaram a pedir nos óculos. Por isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Mariana e eu hoje vou a minha primeira consulta de oftalmologista para perceber se realmente preciso de usar óculos. Então é uma boa forma de regressar de férias, não é? Estou um bocado preocupada. Será que me vou ficar bem? Eu estou mesmo com medo. Óculos é uma coisa que eu sempre evitei usar. Eu já sabia que precisava há muitos anos e eu disse que era a minha primeira consulta de oftalmologista mas na verdade a minha primeira consulta de oftalmologista foi quando eu era criança numa carrinha daquelas da escola onde nos mostra um balão ao fundo, sabem? E eu não via o fucking balão. Portanto, eu já sabia que precisava de óculos mas nunca fui a realmente uma consulta mesmo a sério. Portanto, eu quero ver o que é que me dizem, em que situações é que eu tenho que usar, se realmente preciso usar e que óculos é que me vão calhar. Como é que isso funciona? Será que eu vou poder escolher, tipo... Será que há muita variedade? Será que eu vou poder ter um óculos para cada dia? Isso cá até era giro. Pois, não sei. Não sei toda essa dinâmica de óculos mas de certeza que aí desse lado há muita gente que usa óculos. Portanto, eu também quero saber o que é que vocês sentiram da primeira vez que perceberam que precisavam de óculos. Ficaram tristes, ficaram contentes. Eu até estou meio contente. É isso que eu vou fazer agora, pessoal. Vocês vêm comigo. Vamos às ópticas OCT aqui em Torres Vedras. Eu já tinha visitado estas ópticas para escolher uns óculos de sol. Eu ouço falar muito bem destas ópticas também. Portanto, foi a loja que eu escolhi para ser uma caixa de óculos. Desculpa, ócoleiros desse lado. Mas eu também vou ser uma caixa de óculos. Nós vamos ser da team caixa de óculos. Vamos estar juntos nesta batalha, nesta aventura, neste desafio. Para mim é novo. Eu estou muito excited. Nota-se muito que eu estou muito contente. Pronto, vamos agora para lá. E vocês vêm comigo para as ópticas OCT. Let's go! Olá, tá junto aqui? Olá. Olá, tá junto aqui? Olá, tá junto aqui? Eu tô aqui, tá junto aqui. Então vai, então vai. Olha só. Late nights and late nights don't get around But there's something about you Something about you I like About you I like You're crazy for saying I should slow down But maybe I'm escaping The love we found There's something about you Something about you I like Ah pessoal já fiz a minha consulta Estou muito feliz porque Eu vou usar óculos Isso é um baila louco Eu não os vou mostrar já 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 Vou só mostrar quando eles chegarem Porque eu já os escolhi Vi imensa variedade nesta loja das óticas OCT Eu não estava à espera de ficar tão indecisa Havia óculos tipo com ares de metal Outros de massa mais grossos Mais fins com cores E portanto eu escolhi uns óculos um pouco inesperados Eu acho que vocês não estão à espera dos óculos Nem eu mesma Eu achei que ia escolher uns óculos mais normais Digamos assim Mas eles são um bocado estranhos Ok? Mas eu adorei-os Eu acho que são a minha cara Portanto malta Agora vai demorar mais ou menos 2, 3 dias a fazer E quando eles chegarem vocês vão ver Portanto voltamos a falar nesta altura E a grande revelação do ano é Esta que eu tenho aqui dentro Malta não estou preparada Não estou bem preparada nem vocês Para o conteúdo desta caixinha Eu já sei quais é que escolhi Mas ainda não vos fiz a revelação De quais é que vão ser os meus óculos Vocês vão começar a vê-los tantas vezes Nas minhas redes sociais Porque eu vou estar muitas vezes com eles Vou ter que usar sempre para trabalhar e etc E o meu cabelo não está oleoso Ok? Estive a tomar banho Está ainda molhado Eu não o soquei Ah! Estão preparados? Então let's go! E esta é a nova Mariana Só let's Malta eu não me vou habituar Isto é muito estranho Não! O Francisco já mexeu na caixa de noco! Ação dos meus patrões Bem, vou agora a casa dos meus pais Vou levar os óculos para ver o que é que eles acham E pronto, agora vou começar a usá-los para... Isto faz reflexo na câmera, não acredito! Amanhã vou voltar lá para ver se eles estão mesmo bem na minha cara Ou se é preciso de algum ajuste E pronto, agora nos próximos dias vocês vão ver a minha adaptação a estes óculos Não estou a aguentar que eles fazem reflexo aqui com a lente Mas pronto, enfim Vamos lá à casa dos meus pais Almoçar e ver as reações Olha, eu te vou com isto! Adoro Gostas? Como é que está? É sobre mim, é sobre mim o vídeo Olha, fica tão bem! Gosto muito! Parece a minha avó Vai olhar a tua oculista! Que freia! Eeeeh! Gostaste? Mas é para andar sempre? Ou é só para ler? Não, é para ler Gostas? Então filha, mostra lá Mas é só para trabalhar, que é das coisas? Para ler, ou no computador? Não, é para todo o dia Não estou a brincar, é só para trabalhar Eeeeh! Eeeeh! Minha mãe odeia-me! Eu odeio a... Mariana Bota Eu nem vi as moscas Não está bom assim? Não, mas podes ver as pinhas Agora já vês as pinhas Epa! Isto tempo é a graduação, opo! Olha, estão a gozar, mas isto vê-se muito melhor com isto Adeus, adeus! Adeus Mariana! Adeus! Tira os óculos! Estou aqui, estão aqui É que eu não tinha visto Cara, já achei que era esta piadinha, não? Malta, já estou em casa Estou aqui no meu computador Portanto, pelos meus óculos outra vez Malta, eu não sei quantas vozes Mas eu estou a adorar Ter óculos Isto é uma sensação É todo um novo mundo Uma pessoa agora vê bem E a diferença é que Como isto é uma lente Que reflete azul Estão a ver? Ela reflete isso verde Era um tipo de lente Como ela reflete azul Ai, eu agora só gosto de me ver Ai, eu agora Já não gosto de me ver sem óculos Já me desabituei Está aí sempre tudo embaciado Mas pronto, estava-vos a dizer Como estas lentes refletem azul São um tipo de lentes muito boas Que não estragam a visão, percebem? Podemos usar à vontade A única diferença que eu vejo de cores, por exemplo É que o branco é um bocadinho mais amarelo É a única coisa Pronto, e agora estou aqui no meu computador a trabalhar Vou editar uns vídeos que tenho para editar E depois vou à casa dos meus amigos Driggy Vamos lá jantar com eles E quero saber a opinião deles em relação aos óculos Porque eles ainda não viram como é que eles são Eu quero saber a opinião de todo o mundo E depois quero saber a opinião de todos os meus amigos Pronto, se calhar vou mandar pelo WhatsApp uma fotinha de mim com os óculos Eles vão achar que é a gozar Porque eles acham sempre que tudo o que eu faço é isso Oh, eu amo Eu não estou desagrada Tipo, eu amo Tá mesmo, boi da luz Tipo, intelectual Só os óculos da professora bosta Amiga de quando foi a ver Ai, não Olha, vou-te mostrar os meus óculos aqui para o YouTube Oh, mas tens de ser verdadeiro, tens de ser honesto Primeiro quero saber como é que achas que vão ser os meus óculos Já vi uma haste, parece que são castanhos ou roxos ou um bocadinho Não Ah, népia Népia Atrasado Não, atrasado Por que estás a dizer isso? Não pode é grande Afasta lá, mas é que é Ele odiou É só fazer em casa, não é? Sim, sim O pai perguntou a mim uma coisa Fica giro São bons giros Mas é mesmo verdade Olha, parece uma professora sexy Os óculos com mais meninas Eu acho que é prank, mas não é Estão a filmar-me aqui Porque tu é a próxima, não é tu? Menos dias Segundo dia de caixa de óculos E eu já estou aqui à porta das ópticas OCT Cougar e Nú Hoje ainda me vais chamar caixa de óculos e 4 olhos? Sim, 4 olhos E portanto agora vou ali às ópticas OCT Já estamos aqui Vou ajustar os óculos E depois vou almoçar E continuar o meu dia trabalhando Porque eu passo muito tempo nos ecrãs, não é? Já vou ter que pôr os óculos na maior parte do tempo Portanto, vamos ver se isto está ajustado Se precisa de ajuste E pronto, eu estou a ajustar muito Pessoal, já lá fui às ópticas OCT Estava tudo bem com os meus óculos Portanto não foi preciso reajustar nada Eles estão perfeitos E agora estamos aqui numa pizzeria Onde vamos almoçar Vamos numa pizzeria Tu é o quê? É o restaurante normal, não é? Numa pizzeria Ah, é o restaurante normal, dizendo Eu não estava a ver Ah, já estão fartos desta brincadeira É que eu não Andá, lixo, que vergonha E vamos agora almoçar Uma pizza Ah, estou a brincar aqui Não há pizza Eu agora já a peito Vou comer uns bifinhos E depois vou voltar para o trabalho Que é isso, uma pessoa precisa, não é? Trabarrar, trabalhar, trabalhar Bueno, dia pessoal Hoje já é o dia seguinte E... Ah, está aqui a câmera Que eu não vos tinha visto Estou gostar, eu vi As pessoas acharam que era prank Como sempre Mas não é Desta vez não é A única vez que não é Agora ninguém acredita em mim As minhas amigas adoraram os meus óculos E portanto eu adorei saber a reação das pessoas Às óculos que eu escolhi Mandei também para os meus amigos Para o WhatsApp Mandaram-me imensas mensagens Portanto é assim O meu é que está aqui Quando eu ponho os óculos Está aqui! A malta é incrível Todo um mundo novo Através destas letras Estou mesmo muito contente Por ter decidido ir fazer o exame Realmente eu vejo coisas assim Com alguma dificuldade Portanto vocês acompanharam Os meus dias de adaptação Aos óculos Agora vão passar a fazer parte Do meu dia-a-dia Para ver ecrãs e etc E malta Se vocês estão a passar pelo mesmo E se estão com alguma dificuldade Em ler Em ver ou perto Ou longe ou etc Façam a vossa análise aos olhos Se estiverem perto de uma ótica Ou CT Eu recomendo Foi lá que eu fiz a minha consulta Foram super simpáticos Bué queridos Portanto é lá que eu vou passar E sempre precisar De alguma coisa nos olhos E portanto é isso Malta Saber que vocês tenham gostado muito deste vídeo E se não tiverem gostado É porque estão a ver mal E se tiverem gostado É porque não precisam de exame nenhum aos olhos Vocês já o veem lindamente Um grande beijinho para todos E até ao próximo vídeo Tchau